Salve galera do canal Chavos e Tombós, muita alegria no coração, hoje o dia tava de céu de brigadeiro, aquele céu azulzinho, os amigos começaram a bater no portão logo pela manhã, e eu me lembro quando era criança, quando chamava era pra jogar bola ou pra empinar pipa, hoje não, é pra puxar a coleira ou a papa, coleirinha a papa do capim vai dominar o mundo, tirando a alegria de lado aí irmãos, hoje eu vou vir com um assunto muito interessante aí, curioso aí, que talvez possa estar acontecendo aí ó, no seu criatório de coleira aí ou de papa, que é duas palavras muito significativas aí, que é um ditado popular, até que a morte o separe, rei morto, rei posto, você sabe o que é isso? Pai, eu sou criador de passarinho, eu não quero saber outra coisa. Inscreva no canal E você que está visualizando esse vídeo pela primeira vez, faça parte da nossa equipe, seja membro do nosso canal, do nosso canal irmãos, que aqui juntos nós somos mais fortes, se você que está sempre visualizando o conteúdo dos vídeos, não deixe de compartilhar com os amigos, Então, fique até o final, vamos ver a vinheta deste vídeo E veja... Depois que você assistiu a vinheta aí do nosso canal com o filhote que indicou, e depois que eu tomei aquela cacetada do meu filho Isaac, E hoje ele acordou aí, cheio de resposta, foi puxar o coleirinho dele, galadou aí pra fora, ele falou que não era pra me puxar, que estava de muda, me ensinando, hein? E nós aprendemos com os filhos Mas vamos à pauta aí do vídeo O que é monogamia e poligamia? Você sabe o que significam essas duas palavras? Talvez possa estar acontecendo aí, no seu criatório, e você não esteja percebendo E o que é monogamia? Monogamia é a fórmula de relacionamento e casamento que durante a vida toda é criar laços tão afetivos Que o simples fato de ausência tanto do macho como da fêmea pode causar o que? A morte A monogamia é muito comum em árvores e pássaros Pinguins, arara, chapéu azul, coruja, cisnes, gansos, cegonhas, águias, condor e dois tipos que é muito difundido aqui no Brasil O papagaio e o periquito Sendo que o periquito é um dos mais leais E o que é poligamia? Poligamia é o casamento ou o acasalamento do período reprodutor Tanto do macho como da fêmea com vários, da mesma espécie E isso faz com que a genética possa vir o que? Se tornar mais forte do que a monogamia E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes nós estamos criando coleira ou papo uma fêmea que já vem casado Ou seja, você compra ou troca um passarinho e ele já vem casado com a fêmea E às vezes você não consegue acertar de jeito nenhum Eu já tive aqui em casa uma fêmea e um macho que veio bem novinho Eles eram casados há mais de três anos A fêmea fugia da gaiola para ficar com o macho dela, o coleira E quando esse coleira veio a ter uma infelicidade, uma enfermidade, o peito seco Essa fêmea durou mais ou menos uns dois anos e também veio a falecer Por que? Porque ela estava casada e eu não consegui acertar esta fêmea com nenhum outro coleira ou papa E foram várias tentativas, mais de 20 pássaros eu tentei colocar E às vezes está acontecendo aí no teu plantel Quando você estiver iniciando uma criação de coleira Faça o seguinte Tenha um macho e duas fêmeas Dois machos e três fêmeas ou quatro fêmeas Sempre procure ter o que? Mais fêmeas do que macho Porque se você tiver três ou quatro machos para uma fêmea Vai ser muito difícil, mas muito difícil mesmo ela vir a pedir o que? Gala Eu tenho aqui uma fêmea aqui, a surfistinha Que ela aceita tanto o papa capim baiano como o coleiro E por incrível que pareça eu já tentei tirar até com tisil Por que? Foi questão do que? Costume Costume Então, no período de reprodução Você procure ter mais o que? Fêmeas Porque é mais fácil você acertar um macho com várias fêmeas Do que vários machos com uma fêmea Às vezes a fêmea pode estar pedindo o que? Gala na sua casa Mas você tem três machos Faz o emplacamento Faz todo o processo do namoro E do acasalamento Mas quando vai puxar a placa para o macho galar a fêmea Ela não abaixa Por que? Porque ela aceitou o outro que está cantando e não esse Então fica essa dica Se você tem um macho, procure ter o que? Três fêmeas Saiba que o coleiro ou o papacapim são polígamos Ou pratica poligamia Eles podem se acasalar com vários Mas tem outros que também casam e ficam pela vida toda Um papacapim pode galar cinco fêmeas Então tenha uma papacapim E procure ter mais ou menos umas três fêmeas Que eu garanto Que ela vai vir a pedir gala E você vai vir a tirar filhotes Se você gostou desse vídeo, deixa um like Se inscreva no nosso canal Sou Negão E maravilha e uma boa noite Se inscreva no canal